Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Laranja, um mês aí da conscientização sobre a obesidade infantil. E para falar sobre o tema, recebemos aqui a pediatra, doutora Camila Galan e a nutricionista Isadora Morim. Sejam muito bem-vindas, a gente agradece a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigada, Ângela, pelo convite, a gente está bem feliz de participar. Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Ângela. E vamos lá falar um pouquinho sobre a obesidade infantil. Então, doutoras, já queria que vocês começassem explicando a importância de a gente ter um mês para falar sobre isso, porque os números estão crescendo, né? Conforme a OMS, são 41 milhões de crianças no mundo que têm essa doença crônica, né? E a doutora também vai trazer um pouquinho dos dados aqui do Brasil. Por que a gente precisa falar sobre isso? Bom, então a obesidade infantil é um problema que vem crescendo muito, né? A gente vê, os números são assustadores, tu trouxe um primeiro número aí para nós. E antigamente se falava muito na obesidade do adulto. E o que a gente tem visto com o passar dos anos é que nas crianças também tem aumentado e, consequentemente, as complicações e condições crônicas ao longo prazo também têm aparecido nas crianças, né? Hoje, no Brasil, a gente tem 3 milhões de crianças com obesidade e 6 milhões de crianças com sobrepeso. Ou seja, já estão se encaminhando para a obesidade também. É, o que é importante a gente lembrar, né? Tem até uns números que são bem alarmantes. Se a gente for olhar, a última publicação do Brasil, que é o Atlas Brasileiro de Obesidade Infantil, ele nos mostra que a porcentagem de crianças entre 5 a 10 anos de idade que tem obesidade e aí já está excluído sobrepeso é 13%. E o Atlas Mundial de Obesidade Infantil nos dá uma projeção para 2030, que esse número vai aumentar em 10%, vai para 23%. Então, assim, é muita criança, né? Com obesidade. E, doutora Camila, tem fatores que explicam, né? O que é a sua obesidade infantil? Como que vocês definem esse quadro, né? E quais fatores que desencadeiam ou podem vir a desencadear essa doença crônica, se são genéticos ou se eles estão no nosso dia a dia, né? Sim. Então, assim, a definição mesmo de obesidade é super simples, né? É o aumento de tecido adiposo. Se tu for olhar a definição, nossa, parece uma coisa tão simples. Mas, na verdade, a obesidade é extremamente complexa. Por quê? Ela depende não só da genética, mas também do estilo de vida dessa pessoa, alimentação, atividade física, sono, tempo de tela. Então, tem muita coisa que influencia. Como é que eu defino que uma criança está obeso ou não? Então, eu vou calcular o índice de massa corporal dessa criança, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. E não basta eu ter um número igual de adulto, né? A gente tem um fixo ali os números para adulto. A criança é diferente, a gente tem que colocar nas tabelas do CDC. As curvas de crescimento. Isso, que são as curvas. Exatamente igual a curva de crescimento de peso, a gente tem do índice de massa corporal. Então, se eu tenho um percentil ali, uma curva acima do percentil 97, essa criança já é considerada como obesa. Às vezes a gente classifica as crianças com obesidade grave já, inclusive. Alguns chegam no consultório já com obesidade acima da curva. E obesidade inicial, primordial, que a gente fala, ou só sobre peso. São várias formas de classificação. E nutri-alimentação está aí entre uns dos fatores? Entre os dos principais, eu diria, né? Como a Camila estava frisando antes, que 95% das crianças, a causa da obesidade delas não é genética e não é nenhum fator endocrinológico. É alimentação, o ambiente onde essa criança está inserida. Às vezes a família vem com uma qualidade muito ruim de alimentação e vai criando desde bebezinho um hábito de vida não saudável. A carreta é que às vezes a gente tem pacientes de dois aninhos que já são obesos graves. E que idade que a gente pode falar? Dois anos até doze anos que se caracterizaria as crianças mesmo, doutora? Desde bebezinhos. Bebezinhos que estão em amamentação exclusiva, daí a gente descarta, né? Porque normalmente tem as questões mais endocrinológicas, né doutora? Isso que eu ia falar. Quando é muito bebezinho, aí a gente vai pensar em causas genéticas, causas endocrinológicas. Mas aquela criança que já passou de um ano de idade, não ama exclusivamente no seio, a gente já pode colocar na... Que já fez a introdução alimentar. Isso, isso aí. E doutora, e se por acaso não houver um acompanhamento médico, não for identificado esse quadro de obesidade infantil, quais são os problemas que essa pessoa vai ter na vida adulta ou depois disso? Bom, as complicações são inúmeras, né? Se fosse pra gente falar todas mesmo, a gente passaria tarde aqui falando sobre isso. Dá pra fazer dez podcasts. Dá pra fazer dez podcasts. Aham. Ou mais, né? Ou mais. Dependendo. Mas vamos lá pras principais, né? Hipertensão, que é a pressão alta, diabetes mellitus tipo 2, problemas cardiovasculares, risco de infarto, ABC no futuro, doenças mentais, né? Que é muito importante. Aqui entra a questão de bullying, ansiedade, compulsão alimentar, depressão, colesterol alto. Alguns desses problemas nem vem só na vida adulta. É. Na idade... Problemas ósseos, esqueléticos, puberdade precoce. Isso. Em meninas, puberdade precoce. Em meninos, o hipogonadismo, que é a puberdade atrasada. Problema esquelético, problema de ligamento. Então, assim, são inúmeros. E por que vocês veem que esses números, eles estão aumentando ano após ano? Há um descuido nosso da sociedade com isso? Ou deixamos de lado, talvez? É, praticamente... Basicamente isso, né? O grande problema, a grande questão, é que a gente vê que com o passar dos anos, tem se dado muito valor para os alimentos industrializados e hiperpalatáveis. Então, tu vai no mercado, quando você tem aquela aula, né? Dos chocolates, que são extremamente chamativos. Com muita cor, com desenho. E o que é saudável não chama a atenção da criança, né? Tanto que tem, inclusive, projeto de lei tentando taxar, aumentar a taxa dos alimentos industrializados e hiperpalatáveis, né? Inclusive, um alimento que as mães gostam, tem muito em casa, e parece inofensivo, mas não é, é o suco, né? O suco industrializado tem muito açúcar. Então, assim, o suco tem sido um grande problema, né? Não só isso, eu vejo bastante no consultório, as mães acham que estão acertando, por exemplo, com aqueles iogurtinhos, tipo o Petit Suisse, ou com o leitinho fermentado, sabe? Porque daí eles botam um personagem que a criança gosta de assistir na televisão num alimento que não tem nada de útil pra aquela criança, e é aquele que ela quer. Os pais são muito ocupados, trabalhando demais, não tem tempo de levar os seus filhos pra fazer atividade física, o ar livre, então acabam muito tempo sentados, sedentários, em telas. E tudo isso, a combinação da alimentação não saudável com a falta de se mexer, de gastar energia, acho que são os principais fatores hoje que a gente observa no dia a dia. É, tem tido muita tela e pouco movimento, né? Isso que a gente tem visto. E pós-pandemia é muito pior, né? Então, assim, pensa comigo, lá em 2019, os dados eram pré-pandemia. A gente já tem estudos comprovando, já tava feia a situação, já temos estudos comprovando que piorou o índice de obesidade, no geral, isso não só em crianças, pós-pandemia. Então, imagina esses números. Será que essa projeção pra 2030 não é maior do que se imaginava? Porque o impacto foi muito grande, assim. Eu acho que sim, porque as projeções feitas pra 2020 foram ultrapassadas muito, assim. Eles faziam uma projeção, tipo, em 2006, eu acho que era 6% de crianças com obesidade. A projeção era pra que estivessem 8%, e foi a 10%, 11%, em 2020, eu acho, né? É. Então, assim, provavelmente 2030 vai ser mais do que a gente espera. Mas a gente tá lutando pra quando que isso não aconteça. Vamos lá, estamos na luta. Tem que haver a conscientização, acho que por isso é a importância do Setembro Laranja, justamente pra haver essa conscientização, pra que as pessoas acordem e vejam que uma criança acima do peso não é bonitinho, sabe? Não é a bochichudinha, assim. É um problema, é um problema e vai trazer problemas graves mais tarde. Então, precisa ser falado. Inclusive, esse espaço aqui foi maravilhoso pra isso, pra gente poder trazer isso à tona, sabe? É um trabalho que a gente faz lá dentro do consultório, mas que não é muito falado na mídia, a gente não vê falar muito sobre isso. E, Nutri, você falou ali do suco, do iogurte, se a gente pudesse elencar os 3 piores alimentos, quais mais que você colocaria ali, que são oferecidos pras crianças? Qual mais que você colocaria salgadinho e bolacha recheada, com certeza, e refrigerante. Assim, claro que se a gente começar a olhar por menores, mas esses são muito comuns nas casas das crianças. Mas você fala em proibir totalmente ou restringir? Não, jamais. Nada proibido. A gente tem que saber adequar a... Por exemplo, a gente tem que saber equilibrar. A criança come saudavelmente, come vegetais, come saladinha. Então, tá tudo bem ela comer um docinho de vez em quando. Ela vai ter um equilíbrio entre nutrientes saudáveis e o antinutriente, que a gente chama. A criança faz atividade física, gasta energia. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o problema é que tem crianças que recebem comidas não saudáveis desde a hora que acordam, até a hora que estão dormindo. Lanchinho na escola, sabe? Uma das minhas grandes brigas é a cantina de escola. Porque é muita oferta de alimentos que ajudam a piorar o problema, sabe? E indo para o final do nosso podcast, doutoras, um pouquinho sobre o tratamento, né? Vocês já falaram da alimentação, enfim, das telas. Mas a partir do momento que a criança chega no consultório e apresenta esse quadro, né? O que é necessário ser feito? Quais são as formas que vocês dão pra que ela talvez reverta esse quadro, né? E tem como reverter? Tem, tem. E quanto antes a gente começar, melhor, né? Então, assim, tratamento inicial, mudança de estilo de vida, o famoso MEV, né? Então, chegou a consulta com o endócrino, a gente encaminha pra nutre, pra psicóloga e pra atividade física, seja com educador físico, algum lugar que já tenha atividade física regular, né? Então, essa criança vai ser submetida a essa mudança de estilo de vida por pelo menos seis meses. Tu quer falar um pouquinho? Eu acho que quando a criança chega até o consultório, a doutora vai encaminhar os exames, justamente pra identificar se ela não tá naquele 5% lá que precisam de intervenção medicamentosa, né? E quando chega pra mim, a gente faz uma anamnese pra descobrir qual é o problema principal. Se é dentro de casa, se é na escola, se é no final de semana, se é na casa da avó, porque tem toda a questão social envolvida, né? Às vezes tem crianças, ah, pais separados. Na casa da mãe é tudo bonitinho, na casa do pai não é tão legal, ou vice-versa, né? Ou na casa da avó é o problema, né? Então a gente tem que fazer toda uma anamnese, a consulta dura mais de uma hora, primeiro pra identificar, e depois a gente vai introduzindo pequenas mudanças, não é? Assim, ah, a partir de hoje não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo. Não existe essa radicalidade, assim, sabe? Lá na clínica, na prevenção, onde a gente atua juntas, a gente tem uma equipe multidisciplinar, justamente pra poder englobar todos os aspectos sobre a obesidade infantil. A questão nutricional, a questão endócrina e a psicóloga, que é a Fran, que é a extraordinária, assim também, porque tem muito psicológico envolvido. Às vezes a criança come por ansiedade, porque tem problemas na família, então tudo isso tem que ser levado em consideração também. Ou a própria sobrepeso, a obesidade, já levou pra algum problema psicológico, como o bullying na escola, por exemplo. Então tudo isso tem que ser trabalhado, tratado. É um quadro amplo de profissionais, então, que precisa ser consultado, né? Isso. Às vezes até tem que encaminhar pra otorrino, pinemo, porque essas crianças também têm distúrbio de sono, apneia do sono. E criança que não respira bem, que não dorme bem, vai ter sobrepeso, obesidade, né? Bom, fizemos ali os seis meses de mudança de estilo de vida. Não melhorou? Aí, assim, a gente vai pensar em iniciar alguma medicação. Hoje em dia, a gente tem bem mais medicações que antes, né? Medicação vioral, medicação injetável. Claro que a restrição de idade nos pega um pouquinho. Em geral, as medicações são usadas após os dez anos de idade. E tem alguns casos, que são os casos que a gente chama de refratários, né? Que tu tentou mudança de estilo de vida, usou medicação e não melhorou. Aí, sim, dá pra se encaminhar pra cirurgia bariátrica. Mas aí, adolescentes, né? Acima de dezesseis anos. Eu acho que posso falar com isso? Claro. Acho bem importante a gente ressaltar que a participação da família é essencial pra dar certo o tratamento, sabe? Todo mundo vai ter que mudar o estilo. Não é mudar só a criança. Vai ter que mudar o pai, a mãe, a avó. Às vezes, a gente chama pra consulta também, sabe? Então, tem que haver essa participação pra fazer dar certo. E a continuidade do tratamento. É ir uma vez, ir no mês seguinte novamente, ou a cada quinze dias, às vezes. Porque é um trabalho devagarzinho, de formiguinha, dia a dia, na mudança, sabe? É, isso mesmo. Então, a gente tem que encarar a obesidade como ela realmente é, que é uma doença crônica. E toda doença crônica você vai tratar pelo resto da vida. Então, sim, manter as consultas regulares com o endócrino, com a PED, com a Nutri, com a psicóloga, pra que dê certo. E tem solução, tem jeito. Querendo ou não, toda família vai ter que se adaptar aos novos hábitos, né? Exatamente. Isso aí. Legal, doutoras. Eu agradeço a Camila e Isadora pela presença aqui no Diário do Iguaçu, falando sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite. Nós agradecemos. Isso aí. Obrigada. Encerramos o nosso Talking Day e não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Até a próxima. E aí